O gol saiu muito rápido no jogo de hoje, o Gilberto foi o melhor jogador no primeiro tempo, fez logo um gol de perna direita, um toque bonito. E depois desse gol, o Goiás foi pra cima, o Leão soltou mais o time, diminuiu o espaço pro Cruzeiro trabalhar a bola, a armação do Cruzeiro já não estava tão bem, o ataque já não funcionou tão bem. E o Cruzeiro sofreu uma certa pressão do time do Goiás, que foi pra cima buscando o gol de empate. O Cruzeiro chegou a ter uma chance de fazer 2x0, mas depois não conseguiu mais jogar, aí foi um lance de uma falta, a bola parada, realmente estava impedido, houve impedimento. A gente está vendo de novo, né? O Rafael Moura estava impedido, ele é o primeiro ali, desvia bem, mas tinha um impedimento. O pessoal do Goiás ameaçou aquela mão, mas depois percebeu que realmente tinha um impedimento. E nessa bola aí, o Cruzeiro não conseguiu marcar bem. O Goiás, toda vez que tentava jogar a bola na área, conseguia, porque o Rafael Moura era muito alto, né? E ganhava sempre das águas do Cruzeiro. Agora, Guiote, a gente viu na época do Adilson Batista, o Cruzeiro jogava com 3 volantes. Era o Fabrício, o Henrique e o Marquinhos Paraná, e sempre com um armador, ou o Roger, ou o Gilberto. Agora o Cruzeiro joga diferente, joga com 2 volantes, o Fabrício e o Henrique. Ele sacou o Marquinhos Paraná, que hoje até não poderia jogar porque também se machucou. E ele joga sempre com 2 meias, o Gilberto e o Roger. É um esquema diferente, qual dos 2 é melhor? Olha, acho que os 2 funcionam bem, porque os volantes do Adilson, eles apareciam bem para poder finalizar. Ajudava bem o ataque. Agora o Kuka coloca 2 volantes, né? O primeiro volante é o Fabrício, o segundo volante é o Henrique. E deixa o Gilberto armando e marcando pela esquerda, e deixa o Roger armando e defendendo pela direita. Os 2 ajudando ali, o Elton Paulista e o Thiago Ribeiro. Então funciona bem também, né? Eu acho que é um outro esquema de jogo, né? Que tem dado certo. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense na rodada passada por 2 a 0. Venceu hoje por 1 a 0, mas hoje não convenceu. Contra o Atlético Paranaense, teve uma pressão, mas jogou melhor. Hoje não jogou melhor não. O Goiás merece...